Olá meus irmãos, hoje trago o tutorial da reversão ou Amazonas. Esse é um dos movimentos mais importantes de coluna, porque ele é o responsável por facilitar que muitas pessoas aprendam o arco para trás e as variações da reversão de maneira mais simples. De início já peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comente sugestões de novos vídeos ou simplesmente comentem dicas para que possamos melhorar os vídeos para vocês. No início da nossa caminhada, recomendo que vocês comecem pela parada de mãos. É um movimento bem simples, assim como a ponte. A sua ponte também deve estar em dia, certo? Treine ela bem, porque ela vai ser a metade do seu movimento. Não é necessário que você tenha uma ponte muito flexível, mas domine esse movimento de uma forma adequada para que você desenvolva uma reversão bonita, uma reversão rápida. Treine esse movimento bem. O próximo passo, se apesar da ajuda de um amigo ou de alguém que você confie. Essa pessoa vai segurar sua bananeira e direcionar sua coluna para a ponte. Essa vai ser sua primeira reversão. Ou ponte alta, como alguns chamam. O próximo passo, se você estiver confiante, você vai fazer a bananeira e cair na ponte. De início, você vai cair com os pés paralelos, um do lado do outro. Futuramente, avançando um pé. E em seguida, subindo direto. Quando você dominar esse movimento, se estiver confiante, você pode fazer as junções, o monicóptero e a amazonas, o amazonas espacate, amazonas 540, enfim, vai de cada um. O arco para trás e as outras movimentações de coluna, iremos regravar aqui no canal e trazer logo logo para vocês. De início, só desejo sorte a todos. Tenho certeza que todo mundo vai ter condições de aprender esse movimento, sem pressa, cada um no seu tempo, desenvolvendo a flexibilidade que tem. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo tutorial que vai vir em breve. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.